Se não tivesse firmado, ninguém acreditaria. Olha onde você jogou a chave. Como que eu vou pegar? Mamãe, eu quero jogar aqui. Olha lá. Gente do céu, a criança jogou a chave. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aí, nem a sua mão entra. E agora? E aí, gato? A patinha do gato entra. E aí, gato? Pega a nossa chavinha. Agora, eu não sei se o gato está ajudando eu a pegar a chave. Sai! Sai! Deixa eu tentar. Sai, gato, daí. Olha lá. Pega a minha chave, gatinho. Sai. Sai daí, sai. Pega, gatinho. Pega. O gato vai pegar a minha chave. Olha, gatinho. Pega, gatinho, minha chave. Ai, olha lá. Olha lá, ele está quase conseguindo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Fica vendo, ó. Senta aqui. Olha lá, pegou. Ai, caiu de novo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Pega, gatinho. Pega. Aqui, pega. Deixa ele pegar. Ele vai pegar. Olha lá. Pega, pegou, pegou, pegou. Pegou a chave. Muito bem. Bye. Pega. Para. Para. Obrigado.